Vou escalar todo o seu corpo Todo o prazer dessa façanha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que já estou chegando ao clube Dessa grande montanha de amor E nunca por aí escalada mais Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto que já está perto a chegada De conseguir possuir você Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa façanha Devagarinho e lentamente Eu vou subindo no seu corpo Me segurando docemente Na chama ardente desse amor Eu sinto que já estou chegando ao clube Dessa grande montanha de amor Que nunca por aí escalada antes Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer E sinto que já está perto a chegada De conseguir possuir você Eu sinto que já estou chegando ao clube Dessa grande montanha de amor Que nunca por aí escalada Que nunca por aí escalada antes Por isso eu me sinto um vencedor E continua longa a escalada Buscando em outros braços o prazer Você chegou Se aumentou o meu amor não sei Só sei que o meu coração Quase não aguentou É, nunca brinque com sentimentos De ninguém Porque o sentimento é o amor Sim, você precisa acreditar que eu te amo Não posso mais viver assim a esse engano Por causa de você Todo momento com você foi importante Eu quero sempre ter você ao meu alcance Vem me fazer feliz Se você chegou Se aumentou o meu amor não sei Só sei que o meu coração Quase não aguentou Quase não aguentou É, nunca brinque com sentimentos De ninguém Porque o sentimento é o amor Sim, você precisa acreditar que eu te amo Sim, você precisa acreditar que eu te amo Não posso mais viver assim a esse engano Por causa de você Por causa de você Sim, você precisa acreditar que eu te amo Sim, você precisa acreditar que eu te amo Não posso mais viver assim a esse engano Por causa de você De repente eu não sei mais viver Sem você aqui De repente os motivos acabaram Me perdi E a força bonita que eu tinha Se mandou A tristeza invadiu seu lugar Se aborçou de mim De repente eu acordo no meio da noite Com você na mente Com receio eu olho pro lado Não estás presente Me agarro e me envolvo O mundo inteiro Com meus pensamentos Procurando saber Onde estás Nesse exato momento Chora Essa minha vida Quer que você volte logo Pra dar O jeito do meu jeito de viver Chora Chora Essa minha vida Quer que você volte logo Pra dar O jeito do meu jeito de viver Chora Chora Essa minha vida Como posso te esquecer Se tudo eu vejo você No carro, na rua, na rua, no baile, na vitrine, na vitrine, eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca, seu último beijo Como posso te esquecer? Se tudo eu te esquecer? Se tudo eu vejo você Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine, eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca, seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Começos e lembranças que vivem agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Como posso te esquecer? Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine, eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca, seu último beijo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se tudo eu vejo você No carro, na rua, no baile, na vitrine, eu te vejo Como posso te esquecer? Como posso te esquecer? Se guardo ainda em minha boca, seu último beijo Ah, se a saudade te encontrasse agora Dizesse pra você o quanto eu vivo só Momentos e lembranças que me têm agora Só fazem minha vida ficar bem pior Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, vem, vem Sem você não sou ninguém Oh, vem, 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 vem Uma diz pra mim que quer amor A outra quer paixão Uma no seu corpo quer me dar A outra ao coração Mas eu decidi que é melhor Ficar sozinho Pra não ter que dividir o meu amor E depois sofrer Eu não quero ter uma loucura Pra me envolver Se um dia eu tiver de amar Eu amo pra valer Eu não quero esse tipo de amor Que é dividido Nem tampouco vou deixar meu coração Correr perigo Quando alguém tem um amor Quando alguém tem um amor E dividido Sempre tem um Que vai sofrer um castigo Eu não quero encantar meu coração Me envolvendo esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero ter uma loucura Pra te envolver Se um dia eu tiver de amar Eu amo pra valer Eu não quero esse tipo de amor Que é dividido Nem tampouco vou deixar meu coração Correr perigo Quando alguém tem um amor dividido Sempre tem um Que vai sofrer um castigo Que vai sofrer um castigo Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Sozinho Me envolvendo com esse tipo de ilusão E é por isso que agora eu estou Sozinho Eu não quero enganar meu coração Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão Eu não quero enganar meu coração Me envolvendo com esse tipo de ilusão Por que é que toda vez que eu te encontro Eu sinto o corpo todo tremer Será que tudo isso é saudade De quando estava com você? Hoje tu estás mais bonita E mesmo assim de mim não quer saber Será que tudo isso é saudade Ou mesmo eu nasci pra sofrer? Será? Será? Será que eu nasci pra sofrer? Será? Será? Será que eu nasci pra sofrer? E ter a vida assim, desse jeito Pra mim já não tem condição Agora você quer magoar E machucar o meu coração Eu sei que pra mim você não vai voltar E isso eu não acredito, não Por isso eu canto com a saudade Que ficou no meu coração Será? Será? Será que eu nasci pra sofrer? Será? Será? Será que eu nasci pra sofrer? Porque é que toda vez que eu te encontro Eu sinto o corpo todo tremer Será? Será que tudo isso é saudade? Será que tudo isso é saudade? De quando estava com você? Hoje tu estás mais bonita E mesmo assim de mim não quer saber Será que tudo isso é saudade? Ou mesmo eu nasci pra sofrer? Será? Será que eu nasci pra sofrer? Será? Será? Será, será que eu nasci pra sofrer? Será, será, será que eu nasci pra sofrer? Será, será, será... Se acaso você me encontrar por aí chorando Ainda é resto de amor que existiu entre nós Converse comigo, mas não venha com esperanças Pois eu te conheço bastante para acreditar Nem venha com esse jeitinho de quem tá sofrendo Pois tudo que passei com você não dá mais pra passar Tudo que passou, passou Você foi o que eu não quis Saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu não quis Saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Se acaso você me encontrar por aí chorando Ainda é resto de amor que existiu entre nós Converse comigo, mas não venha com esperanças Pois eu te conheço bastante para acreditar Tudo que passou, passou Você foi o que eu não quis Saia dos meus passos Saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu não quis Saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu não quis Você foi o que eu não quis Mil, mil, novecentos e noventa e três Tanto tempo faz que ele morreu O mundo se modificou Mas ninguém jamais o esqueceu E eu sou ligado Sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ei, irmãos, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Ei, irmãos, vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Reis e rainhas que esse mundo viu Todo povo sempre dirigiu Caminhando em busca de uma luz Sob o símbolo de sua cruz E eu sou ligado no que ele falou Sou parado no que ele deixou O mundo só será feliz Se a gente cultivar o amor Ele era um rei Mas foi humilde o tempo inteiro Ele foi filho de carpinteiro E nasceu em uma manjedoura Não saiu jamais Muito longe de sua cidade Não cursou nenhuma faculdade Mas na vida ele foi doutor Ele modificou o mundo inteiro 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 O mundo inteiro E irmãos Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré O homem de Nazaré Irmãos Irmãos Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Irmãos 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 Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Irmãos 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 Vamos seguir com fé Tudo que ensinou O homem de Nazaré Irmãos 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 Quando o meu sorriso te encontrar É sinal que a primavera já chegou Verás que vou aos poucos apagar Saudades que o meu peito suportou Mas se a solidão me resistiu E não querer de mim se afastar É sinal que a primavera vai sair Pois um verão tão lindo vai chegar O sol da manhã de um novo perrão Irá te encontrar O teu coração permanecerá A luz do teu olhar Noites de estrelas cintilantes Lua que ilumina o nosso amor Teus olhos me parecem dois brilhantes No meu peito sinto teu calor A febre do seu corpo me embriaga Preciso tanto desse beijo teu Teus cabelos, minhas mãos afagam É sinal que o teu mundo ainda é meu O sol da manhã de um novo perrão Irá te encontrar Irá te encontrar No meu coração Meu coração Dependecerá A luz do teu olhar A luz do teu olhar Ou o que é você? Pouco importa o que virá depois Só o tempo falará por paz E o amor vai nos calar a voz Deixe acontecer E se entregue a essa emoção Chegue paz, segure em minha mão E sejamos dois do coração Quero conhecer seu mundo e beber Um segundo seu doce e seu mel Vou te amar feito um louco Pedaço de céu Quero conhecer seu mundo e beber Um segundo seu doce e seu mel Vou te amar feito um louco E o amor vai nos calar a voz Deixe acontecer E se entregue a essa emoção Chegue paz, segure em minha mão E sejamos dois do coração Quero conhecer seu mundo e beber Um segundo seu doce e seu mel Vou te amar feito um louco Pedaço de céu Vou te amar feito um louco Pedaço de céu Vou te amar feito um louco Pedaço de céu Essa noite eu me sinto só Que procuro e não acho alguém Que eu necessito pra ficar e receber Carinho A solidão faz que eu me sinta só Porque eu quero ser ela sempre ao meu lado Cada dia que se passa eu sinto falta De você Aparece menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Aparece menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar A noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Essa noite contigo eu quero passar Sem ti não posso mais viver Aparece menina Aparece menina Preciso te beijar e acariciar A noite contigo eu quero passar Aparece menina Sem ti não posso mais viver Aparece menina Acariciar Eu quero passar Afertura Eu quero passar Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam não sei Me negavam, não davam Tudo aquilo que era de lei Que eu somente agradecia Dizendo eu ser rei, o seu rei E por toda a estrada pesada Que prendia meus passos e levantava E no corpo sentia o desejo de estar com você E aos passos, com passos da vida Eu sentia, não tinha mais passos E parei sem saber nem meu nome O que ia dizer Caminhando à procura de alguém Que jamais encontrei Fui tentando, falando, pedindo E os outros sorrindo Diziam não sei Me negavam, não davam Tudo aquilo que era de lei Que eu somente agradecia Dizendo eu ser rei, o seu rei E por toda a estrada pesada Que prendia meus passos e levantava E no corpo sentia o desejo de estar com você E aos passos, com passos da vida Eu sentia, não tinha mais passos E parei sem saber nem meu nome O que ia dizer E parei 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 Saí pro mundo lá fora, à procura de você Andei por tantos lugares, não consegui te encontrar Perguntei a tanta gente, ninguém sabe onde você está Não sei o que é que vou fazer, se acaso você não voltar Você levou meu sorriso, levou toda a minha paz Não dá mais pra suportar, a falta que você me faz Sem seu amor não sou nada, volte pra junto de mim Venha me fazer feliz, não me deixe triste assim Saí pro mundo lá fora, à procura de você Andei por tantos lugares, não consegui te encontrar Perguntei a tanta gente, ninguém sabe onde você está Não sei o que é que vou fazer, se acaso você não voltar Você levou meu sorriso, levou toda a minha paz Não dá mais pra suportar, a falta que você me faz Sem seu amor não sou nada, volte pra junto de mim Venha me fazer feliz, não me deixe triste assim Foi assim Como tantos outros casos, numa festa por acaso Eu te conheci O amor pintou pra gente, numa festa de repente Tão feliz Viajei Viajei com meus olhos no seu corpo e olhando no seu gosto Eu me apaixonei Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo seus segredos Por entre quartos e motéis E foi assim que a gente fez um casamento Sem precisar de um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas nem papéis Viajei Com meus olhos no seu corpo e olhando no seu rosto Eu me apaixonei Sem querer pedir um beijo E não é que nesse beijo Eu me entreguei E foi assim que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo seus segredos Por entre quartos e motéis E foi assim que a gente fez um casamento Sem precisar de documentos De testemunhas E testemunhas nem papéis E testemunhas nem papéis Foi assim que a gente foi perdendo o medo Eu descobrindo seus segredos Eu descobri os segredos Por entre quartos e motéis E foi assim que a gente fez um casamento Esse seu jeito me alucina Me faz perder a cabeça Tirando a cabeça Tirando a cabeça Tirando a minha calma Desacerta o meu sentido Desperta o meu sentido Desperta o meu desejo E inflama a minha alma E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sigo Esses seus olhos me decorram Como se fosse a madrugada Me cobrindo com seu manto E eu me envolvo Que eu me envolvo Que eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto Esses seus olhos me decorram Como se fosse a madrugada Me cobrindo Me cobrindo com seu manto E eu me envolvo de pecado Desejando em pensamento Teu amor que eu quero tanto E sigo E sigo navegando em meus sonhos Sonhando acordado Te desejando Te desejando em silêncio Sem falar o que sinto E sigo E sigo Te desejando em meus sonhos Te desejando em mim Música Mesmo sabendo o amor não foi em vão Guardo a tristeza em meu coração É o amor, valeu, foi tão bom pra mim e você Vamos ser novamente um corpo, uma vida só Vamos ser felizes, será bem melhor Já faz tanto tempo e eu sem você A saudade ainda está em mim Mesmo sabendo o amor não foi em vão Guardo a tristeza em meu coração É o amor, valeu, foi tão bom pra mim e você Vamos ser novamente um corpo, uma vida só Vamos ser felizes, será bem melhor O amor, será bem melhor O amor, pra nós dois, será bem melhor Valeu, pra mim, será bem melhor Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amor, fiz uma vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas tinham o mesmo assim Parabéns, 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 querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos desse seu amor Parabéns, parabéns, querida Que eu não posso lhe esquecer Hoje é seu aniversário Que saudade de você Cantamos juntos tantas vezes O aniversário desse nosso amor Hoje estou aqui sozinho Comemorando a minha dor Fomos amantes, sua vida E essa data foi feliz pra mim Hoje estamos separados Mas te amo, mesmo assim Parabéns, 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 querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos desse seu amor Parabéns, parabéns, querida Que eu não posso lhe esquecer Hoje é seu aniversário Que saudade de você Parabéns, parabéns, querida Onde você estiver Parabéns por toda a vida São os votos desse seu amor Parabéns, parabéns, querida Que eu não posso lhe esquecer Fale quem quiser Podem comentar Eu só não vou mesmo é te deixar Eu só não vou mesmo é te deixar Eu só não vou mesmo é te deixar Dizem que eu não presto Dizem que eu não presto pra você E que sou um louco No volante do meu carro Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser Fale quem quiser Podem comentar Eu só não vou mesmo é te deixar Vou que estou ligando Feliz eu vou te amando Não importa Podem criticar Dizem que eu não presto pra você E que sou um louco E que sou louco No volante do meu carro Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco pra você Fale quem quiser Não quero saber Eu só não sou louco pra você Eu só não sou louco pra você Não posso esquecer você Meu coração não deixa Já fiz de tudo pra te esquecer Mas não tem jeito O tempo que passamos O tempo que passamos Entre brigas e carinhos Matou Sei que quando o amor acontece É difícil saber Todos os momentos que se passam Não pensa em nós Não pensa em nós Confesso que tentei Encontrar um novo amor Não deu Você tem esse jeito que é só seu E o gosto mais gostoso que eu senti Te quero novamente Te quero novamente Nos teus braços Vem pra me fazer feliz Vem eu quero te dar Outra vez um amor Vem eu quero te dar Vem eu quero te dar Tua cor mais firme Vem eu quero te dar Tua cor mais firme Vem eu quero te dar Vem eu quero te dar Pensei que a saudade não fosse tomar conta de mim Mas quando acorda e não vejo Seu corpo aquecendo meu A minha cabeça faz uma viagem A sua imagem não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Às vezes me pego lembrando das nossas loucuras Em casa, na cama, na cama, no nosso jardim Eu vejo teu mel Eu vejo teu mel Eu vejo teu mel, teu batom Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim Por mais que eu procure esquecer você Não sai de mim Não sai de mim Não sai de mim